Quanto é 1% de 83? Tudo bem contigo? Basta nós pegarmos o 832, tá bom? Dividirmos por 100. Toda vez que você divide o número por 100, você acha 1% dele. Vai ficar 8,32, tá? Não saia do vídeo agora, tá? Então, ficou aqui a letra B, tá? Quer aprender mais de matemática? Vá na descrição do vídeo, né? Avançando aí na matemática. Não esqueça de deixar aquele like e ativar todas as notificações. Lá do lado da barrinha de se inscrever, tem um sininho lá, ativa todas as notificações.